A Universidade de Campinas confirmou hoje a identificação de três das ossadas encontradas em setembro do ano passado num cemitério clandestino de Perus, na Grande São Paulo. Elas pertenciam a presos políticos que estavam desaparecidos. Foi o médico legista Fortunato Badam Palhares quem apresentou os primeiros resultados de seis meses de pesquisas com as ossadas. Os pesquisadores, com base em informações e fotos fornecidas pelas famílias, utilizaram a técnica de sobreposição de imagens e identificaram três desaparecidos políticos. Sônia Maria Moraes Ângel Jones e o marido Antônio Carlos Bicalho Lana, militantes da Ação Libertadora Nacional, torturados e mortos em 73. A terceira ossada identificada é de Denis Casemiro, militante da vanguarda popular revolucionária e desaparecido em 71. Das 1.049 ossadas recolhidas no cemitério de Perus, em São Paulo, a Unicamp examinou até agora 268. Entre elas estavam as ossadas dos três presos políticos que foram identificados. Segundo o médico Badam Palhares, o trabalho de identificação vai continuar, mas o ritmo deste trabalho vai depender dos recursos que a universidade receber para isso.